E o Ministério da Saúde divulgou um balanço preocupante sobre a vacinação contra a paralisia infantil. Mais de 300 municípios do país não vacinaram nem metade dos bebês de até um ano. Na região, 12 cidades aparecem entre os municípios com baixa cobertura vacinal. A Kendra acordou cedo para tomar mais uma dose contra a poliomielite. Como na família da Sílvia já teve casos de paralisia, o cuidado é maior. Quando chega a data, até a avó dessa princesinha liga para lembrar que está na hora de tomar mais uma dose. Eu acho que é bem importante para o futuro dela, para a saúde dela. Então, é importante. Não pode descuidar, né? Não pode descuidar. Só que nem todo mundo é assim. Um balanço do Ministério da Saúde aponta que 312 municípios não vacinaram nem metade dos bebês. A recomendação é de que esse índice seja de pelo menos 95%. Na região de Presidente Prudente, três cidades estão com médias baixas na vacinação. Estrela do Norte apresenta cobertura vacinal de 7,14%. Nova Guataporanga com quase 15% e Ouro Verde com 46%. Na região de Arassatuba, Santo Antônio do Aracanguá é o mais crítico, com menos de 2% de crianças vacinadas. Ilha Solteira está com pouco mais de 23% e Glicério não chegou a 37%. Na região de Rio Preto, Santa Albertina está com 4,71% da meta atingida. Riolândia, quase 18% do público vacinado. Marinópolis está com 25% das crianças vacinadas. Guapiaçu, 26,72%. Ouro Oeste, 35,61% e São João das Duas Pontes, 46,67%. Segundo o Ministério da Saúde, a polio é transmitida por um vírus e o último caso registrado no Brasil foi na década de 90. A Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente afirma que a vacina nos períodos corretos é muito importante e que não dá para deixar em branco esse cuidado com os bebês. A importância dessa vacina é que ela vai prevenir a doença da polio, uma vez que ela já está erradicada no nosso país. Mas ela pode voltar a qualquer momento, se os pais não se comprometerem a estar imunizando seus filhos. Para proteger as crianças, são necessárias cinco doses da vacina contra polio. Aos dois, aos quatro e aos seis meses e com um ano e meio tem um reforço. E aos quatro anos, a dose final. O Edson é o tipo de pai que não perde a data. A carteirinha de vacina do Luca está em dia com todas as anotações. Mesmo sabendo que o risco de algumas doenças é pequeno, como no caso da paralisia infantil, é melhor prevenir. Não só por essa doença, como por outras outras, é sempre bom estar mantendo sempre em dia as vacinações. Tanto é que hoje é o dia e a gente já vem no dia certinho para não correr nenhum tipo de risco. E nós entramos em contato com os municípios citados na reportagem. Na região de Presidente Prudente, a Prefeitura de Estrela do Norte disse que houve um erro de transmissão dos dados. A de Nova Guataporanga alegou que os dados do Ministério não condizem com as fichas de registro da vacina. Em Ouro Verde, a Secretaria da Saúde disse que a população infantil é menor do que a apontada pelo Ministério da Saúde. Na região de Aracatuba, em Santo Antônio do Aracanguá, a Prefeitura alega falha no sistema. Já as prefeituras de Ilha Solteira e Glicério não responderam aos nossos questionamentos. E na região de Rio Preto, em Santa Albertina e Guapiaçu, as secretarias de saúde informaram que tiveram problemas na transmissão dos dados e que a cobertura vacinal está acima do que foi divulgado. Em Riolândia e Ouroeste, os responsáveis não souberam informar o que aconteceu. Já nas cidades de Marinópolis e São João das Duas Pontes, não conseguimos contato.